Oi GT1, oi GT2, viemos até aqui contar mais uma historinha pra vocês. E a história de hoje é o caso do bolinho. E essa história começa assim. Era uma vez um vovô que acordou com muita vontade de comer um bolinho. Ah Maria, estou com tanta vontade de comer um bolinho hoje, você pode fazer um bolinho pra mim? Sim, claro, farei agora. A vovó foi, pegou farinha, ovos, leite e começou a fazer o bolinho. Colocou em uma forma e colocou para assar. Hum, olha que bolo delicioso que eu fiz. Vou colocá-lo na janela, assim ele esfria mais rápido pra gente poder comer. Eu acho que eu vou assoprar para ajudar o bolo a esfriar mais rápido. Mas o bolinho começou a rolar. O bolinho saiu rolando da janela e caiu na mesa. E continuou a rolar. Rolou da mesa para a cadeira. Da cadeira para o chão. Do chão para a porta. Da porta para o corredor da escola em gênero. Lá fora, o bolinho encontrou a porta do GT2 aberta e rolou de novo. Saiu rolando, rolando até a sala da Bel. Na sala da Bel, o bolinho encontrou alguém. Encontrou uma lebre que foi logo dizendo Bolinho, bolinho, espere um pouquinho. Hum, como você é cheiroso. O bolinho, muito esperto, desconfiou que a lebre queria comê-lo. E foi logo dizendo também Ah, dona lebre, antes que você me faça de refeição, que tal ouvir uma canção? Sim, eu aceito. Sou um bolinho redondo e fofinho Amarelinho e bem bonitinho O vovô não me provou A vovó não me assoprou E a lebre não me alcançou E lá se foi o bolinho Rolando pela escola fora Rolou, rolou Até que encontrou um lobo O lobo foi dizendo Bolinho, bolinho, espere um pouquinho O lobo olhou para o bolinho O bolinho olhou para o lobo O lobo arregalou os olhos de fome para o bolinho O bolinho rolou para os lados O lobo lambeu os beiços quando viu o bolinho O bolinho rolou para o outro lado E não é que ele deixou o lobo com cara de bobo? O bolinho disse para o lobo Ah, seu lobo Eu estou vendo que você gosta de bolinho, né? Hum, sei, já sei por quê Porque você é o lobo da Chapeuzinho Ah, seu lobo Mas antes que eu me torne a sua refeição Você quer ouvir uma canção? Sim Sou um bolinho redondo e fofinho Amarelinho e bem bonitinho O vovô não me provou A vovó não me assoprou A leve não me alcançou E o lobo com cara de bobo ficou E lá se foi o bolinho Rolando pela escola fora Bolinho rolou, rolou E o lobo com cara de fogo picou E logo mais para a frente O bolinho encontrou uma raposa E a raposa esperta Foi logo falando Bolinho, bolinho, espera um pouquinho Onde é que você vai? E o bolinho respondeu Ah, eu vou pela escola fora Cantando a minha canção A raposa então Pediu para o bolinho cantar para ela Cante para mim essa canção, bolinho Eu sou um bolinho redondo e fofinho Amarelinho e bem bonitinho O vovô não me provou A vovó não me assoprou A leve não me alcançou E o lobo com cara de bobo ficou Que linda a canção, bolinho Adorei essa canção Pena que eu não escuto bem desse ouvido Eu escuto bem desse ouvido Vem cantar aqui mais pertinho de mim Mais perto do meu focinho E o bolinho pulou no focinho da raposa Que muito sabida, deu uma mordida Hum, que delícia Quem que resiste a um bolinho Amarelinho, redondinho E tão fofinho E blim, 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 blim A historinha do golinho chegou ao fim Uuuuuh E aí